Bom, agora a gente vai falar de futebol aqui no Jornal da Pampa. E mais uma vez o Internacional não saiu com aquele resultado positivo esperado por toda a torcida após uma partida pela Série B. Dessa vez contra o Juventude na estreia do técnico Guto Ferreira, a equipe ficou apenas no empate dentro do estádio Beira Rio. O Inter já entrou em campo, pressionado pelos últimos resultados na Série B. E diante de mais de 18 mil colorados, precisava da vitória para encostar novamente na zona de acesso à primeira divisão. No primeiro tempo, o Juventude assustou o gol de Danilo Fernandes. Porém, logo no início da segunda etapa, Nico Lopes aproveitou e fez a festa do torcedor colorado. Tudo se encaminhava para os primeiros três pontos do Inter na Série B dentro de casa. Só que aos 38 minutos, o atacante Thiago Marques deixou tudo igual na partida. Placar final. Internacional 1, Juventude também 1. Depois, a situação foi ficando mais difícil, o time foi cansando dentro de campo. E aí, no final, a gente até agradeceu que o jogo acabou da maneira que acabou, porque esse ponto pode fazer muita diferença a nosso favor lá no fim. Agora, o Colorado segue na maratona de jogos terça e sábado até o final de junho. E amanhã, já tem outro desafio no campeonato. Fora de casa, o Inter enfrenta o Figueirense na quinta rodada da Série B. Se a gente ficar criando confusão o tempo todo e nos abatendo em cima do resultado que não veio, nós vamos deixar de fazer o trabalho e a bola de neve só vai aumentando. Nós estamos recém começando. Para o duelo contra o Figueira, Guto terá tempo para treinar e expor seu estilo de jogo para os atletas. E a torcida espera ver outra atitude em campo e sair de Santa Catarina com os três pontos na bagagem. Legenda Adriana Zanotto